Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver Ah, Jesus, eu digo mil-te, oh, vem meu piloto ser Oh, não tema, sou contigo, eu piloto até o fim Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim Quando a tentação me envolve, e não posso a Cristo ver Eis que em meio à tempestade, ouço o Salvador dizer Oh, não tema, sou contigo, eu piloto até o fim Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim Quando a alma está ferida, pelas ondas da aflição Vou olhar ao meu piloto, este canto escuta então Oh, não tema, sou contigo, eu piloto até o fim Eis a mão, confia em mim Se do mar a praia chego, mesmo havendo turbinão Vejo meu piloto ao lado, tremo em sua direção Oh, não tema, sou contigo, eu piloto até o fim Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim Amém Amém Amém